Música Sinto saudade, como eu queria Tentar de novo o nosso amor O nosso sonho foi utopia A esperança perdeu-se na dor Foi mais um sonho de amor Que no tempo se perdeu Só a lembrança ficou E neste jogo fui eu Que perdi, que chorei Que tentei, que sofri Que chorei, que sofri Que tentei, que perdi Manda perdão A expressão do amor Sinto saudade, como eu queria Tentar de novo o nosso amor O nosso sonho foi utopia A esperança perdeu-se na dor Foi mais um sonho de amor Que no tempo se perdeu Só a lembrança ficou E neste jogo fui eu Que perdi, que chorei, que tentei Que sofrer, que sofrer, que tentei Que sofrer, que tentei, que perdi Foi mais um sonho de amor Foi mais um sonho de amor Que no tempo se perdeu Só a lembrança ficou Só a lembrança ficou E neste jogo fui eu Que perdi, que perdi Que perdi, que chorei, que tentei Que perdi, que chorei Que chorei, que sofri Que tentei, que perdi Que sofri, que tentei, que perdi Que perdi, que sofre